Está autorizada a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos do Programa de Alimentação Escolar, o PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica. A novidade partiu da Lei 13.987, sancionada pelo Presidente da República no dia 7 de abril de 2020. Com as aulas suspensas por tempo indeterminado, torna-se imprescindível garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes por meio do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde, a fim de evitar a disseminação da Covid-19. Para mais informações, acesse portal amm.org.br.